Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Toalha de praia E é só Os otários que vieram pra cá Estavam na praia e trouxeram coisas de praia Pra usar na caverna Vai entender? Esses caras deviam ter duas lanternas aqui E não tem nenhuma A gente não tem muito com o que trabalhar Não tem como sair daqui escalando Não tem jeito O único jeito pra sair daqui é explorando um desses túneis Mas não dá pra ver nada Ficar andando sem lanterna nessa caverna É roubada total E como é que a gente vai conseguir acender um fogo? Deixa eu dar uma olhada nesses óculos Eu acho que com esse pouquinho de luz que tá vindo do alto A gente pode focalizar essa luz do sol Num ponto único e acender um fogo Se eu conseguir uma chama A gente precisa de uma tocha Se eu achar uma vareta eu posso cortar a toalha de praia Pode ser que dê certo Vamos fazer isso O primeiro lugar pra ir é onde o sol está entrando As árvores estão acima de nós Eu tenho que achar uma vareta com o tamanho certo Pra fazer o cabo da tocha Graças a Deus um pouco do entulho De fora caiu aqui Mas eu preciso de alguma coisa melhor do que isso Isso tá podre Esse vai servir Se eu conseguir passar isso pela perna É muito pequeno O fiapo mais seco é mais leve Mais felpudo E dá um ótimo pavio Então a única coisa que eu tô vendo É um monte de fiapos ali Vou raspar e tirar alguns Eu tenho um pouco dessa linha aqui É um material muito bom Felpudo Ótima fonte de combustão O próximo passo é pegar esses óculos Por uma lente sobre a outra Pra dobrar a magnificação O segredo vai ser estabilizar tudo isso Eu não sei quanto tempo isso vai demorar pra pegar fogo Pode demorar 30 segundos ou 30 minutos Para captar a energia solar Para criar o fogo As lentes precisam ser convexas Desviando os raios de luz Para um ponto focal Onde ficam concentrados Estabilizar as lentes Ajuda o calor a se acumular Até que o material do pavio Comece a soltar fumaça Isso só vai funcionar Se o sol estiver forte Eu tô vendo algumas nuvens no céu Por isso eu preciso fazer isso bem rápido Se a vareta ficar parada Vai ficar mais firme Isso é muito importante Porque eu quero que o calor fique focalizado Num lugar só O sol está escondido Atrás de uma nuvem Se ele não voltar Eu não vou conseguir acender o fogo A luz do sol fica aparecendo E desaparecendo E eu tô pensando Será que tá se formando uma tempestade? Será que a gente vai conseguir acender o fogo? Eu não sei Mas a situação tá parecendo mais desesperadora Nesse momento Matt, e aí? Como é que você tá indo? Acho que vai demorar mais um pouquinho ainda Estão vindo algumas nuvens de novo Ah, esse tempo que não abre É isso aí, estamos quase prontos Um pouco de fiapo vai servir Para uma ótima combustão inicial Mas o que eu preciso agora É um jeito secundário De aumentar essa chama Esse pedaço de papel vai ser a melhor opção Joe, tá chegando a hora A tocha tá pronta Eu cortei as tiras Eu vou colocar um pouco de óleo aqui O óleo bronzeador age como um acelerador E como um prolongador O que vai fazer a tocha queimar mais forte Mais tempo Aí, Joe Vamos correr Porque eu acho que falta bem pouco A essa altura do campeonato A gente só tem uma chance Eu só tenho um papel Por isso é bom que o Joe prepare essa tocha logo Joe, já tem chama Acendeu Tá queimando cada vez mais perto dos meus dedos Se isso não pegar fogo A coisa vai ficar feia A tocha não vai querer acender Vamos segurar bem reto E permitir que pegue um pouco dessa parte felpuda Agora que a gente acendeu a tocha Nós não temos tempo pra ficar enrolando por aqui Temos que escolher uma direção e ir E tentar achar uma saída daqui Matt, arrume a mochila Eu vou procurar uma saída Eu vou lá pra baixo, tá legal? Vamos nessa, cara Como é que você tá indo? Tá achando algum lugar? Acho que sim Pega as coisas e vem Por aqui Tá muito escuro É, tá Tem uma passagem por ali Ali, ó É, eu vi Não vamos conseguir passar por aí Nem pensar Esta caverna é bem traçoeira Teto baixo, pedras soltas Mexa essa tocha Tá, cuidado aí A luz dessa tocha não é muito forte E a gente só tá entrando em lugares sem saída As coisas podem piorar E bem depressa Estamos andando no meio de uma caverna Com uma tocha feita de uma vareta E uma toalha de praia E olha o bronzeador pro fogo Não são as melhores circunstâncias E se perder essa luz, já era, hein? Aqui não tem saída É Troca Eu tô procurando por luz Se não luz, talvez um pouco de vento Que seja vindo de algum lugar de fora Através de uma entrada Qualquer sinal de que possa haver uma rota de saída Para aí, Matt Parece que tem um buraco Ei, eu tive uma ideia Segura rapidinho Eu vou fazer uma seta Pro caso da gente se perder Pelo menos a gente vai saber de onde veio Faz uma coisa bem fácil, tá? É muito fácil se confundir numa caverna como esta Por isso eu vou fazer algumas setas no chão Eu acho que dá pra ver isso Legal Ah, irmão, olha só isso Por aqui é só descida e mais descida Você tá vendo o fundo aí? Vai dar no lugar onde eu não vou Nem ferrando Eu não consigo nem enxergar o fundo Mas nem ferrando que a gente vai descer além desse ponto Por isso vamos dar meia volta E ir pra onde a gente tem que ir Aqui tá muito escorregadio, cara Eu tô começando a ver água Isso pode ser um bom sinal ou não Mas no momento nós vamos segui-la Ei, Matt Fala Vem cá O que foi? Vem cá Cara, essa luz tá vindo da tocha? Ou tá vindo da luz do sol? Eu vou dar uma olhada rapidinho Pode estar a 30 metros de distância Essa passagem tá cheia de água Mas isso não significa nada É um buraco na terra Que pode levar pra cima ou pra baixo Não sabemos Não faz nada arriscado, hein? Não, claro que não Não vai muito longe A gente tava torcendo pra que aquela fosse a luz do sol E a nossa saída Eu tô vendo que tem uma fonte de luz Vindo daquele outro lado das pedras O que eu não sei dizer É qual é essa distância Conseguiu ver o outro lado? Não Eu e o Matt temos uma decisão importante a tomar Porque o negócio é o seguinte Ou nós vamos ou não É isso aí A gente podia voltar Mas olha a nossa tocha A gente não tem luz o suficiente pra sair daqui Pra mim isso é um tiro no escuro É difícil saber se tá a 10 metros de distância Ou a 60 metros Nós temos duas opções Ou a gente segue em frente Ou dá um jeito de voltar pro ponto de partida Tá certo? Tá legal, vamos nessa Vamos lá No caso de ter que dar meia volta Eu espero que essa tocha ainda esteja queimando E possamos achar uma saída Caso contrário É só pensar Você está debaixo d'água Em uma caverna Sem luz O que acha que vai acontecer? O mergulho em cavernas É um dos tipos de exploração mais perigosos Com uma média de 10 mortes por ano Um toque no lugar errado Pode deslocar nuvens de limo O que elimina toda a visibilidade Praticamente prendendo um mergulhador embaixo d'água Eu sou um mergulhador de combate Mas nunca fiz nada como isto E o negócio é o seguinte Se você errar, você morre Aqui não tem saída É, droga Presos em um enorme sistema de cavernas subterrâneas Na península de Yucatán, no México Isso é luz ou é da tocha? Peraí, essa luz não é da tocha não Joe Teray e seu novo parceiro O caçador-coletor Matt Grant Estão tentando fazer um arriscado mergulho em uma caverna Na esperança de achar uma saída Tá certo, tá legal Vamos lá Eu sou um mergulhador de combate Frequentei a escola de reconhecimento anfíbio Mas eu nunca fiz uma coisa dessas E o negócio é o seguinte Se der errado Você morre Nosso tempo é limitado Isso significa que a gente vai ter que correr Pra achar a saída Tudo bem? Tá, tudo Irmão, essa foi de matar Cara, eu tô tão feliz de ver o céu Caramba Quer saber, eu tava ficando sem ar E eu sei que o Matt tava logo atrás de mim E quando eu vi a luz Isso me deu mais alguns segundos de energia Tipo, vamos sair daqui E conseguimos Eu tava com medo que só que enroscasse Eu tive que fazer força Aquele trecho que ficou apertado foi muito denso Achei que você não posso conseguir passar com essa mochila Tá legal, isso aqui tá bem melhor Bom, eu tô feliz porque eu tô vendo esses galhos e esse céu azul Mas acho que não vai ser fácil sair dessa coisa Depois de ficar preso lá embaixo na caverna É uma bênção subir e ver esse cenote aqui Com essas raízes que descem Um cenote é uma caverna de dolina sem teto cheia d'água Ela é interligada a uma rede subterrânea Ou a rios e lagos que geralmente são contaminados com sal Ou com toxinas não potáveis Você tem essa sensação de estar na selva Mas não acabou ainda Vamos ali, dá uma olhada Vem Como é que tá? Oh, parece bem íngreme Não importa como você olhe pra isso Mas lá em cima vai ficar bem íngreme E mais difícil Esse é o ponto crucial As raízes seguem uns 10 metros até lá em cima E não dá pra saber se são escaláveis Algumas parecem podres, outras boas Mas é só tentar subir por uma podre que pronto Você cai na água de novo Eu vou tentar fazer isso Eu acho que eu consigo chegar até o topo Quer tentar primeiro? Eu vou tentar Vai, experimenta Primeiro os mais velhos Então é você que vai primeiro Tá, 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 tá bom Você é o tiozinho aqui Tá bonito, Matt Parece um macaco Tá bonito Faz um teste nas árvores antes de colocar todo o peso nelas Eu tô no topo da subida Tô começando a sentir a adrenalina aumentar um pouco Mas é hora de respirar fundo Me acalmar Me concentrar E olhar pra cima e ver aquele céu azul bem em cima das raízes Na boa, essa é a minha salvação Legal Irmão, você fez parecer fácil até demais John, aqui em cima é maravilhoso É incrível tá aqui em cima No alto Eu tô com os meus pés no solo da floresta Tem a mata em volta de mim Tem as árvores Tem os pássaros que tão cantando pra mim Eu sou um homem mais feliz agora Você precisa ver esse lugar É uma mata sensacional Tá legal, Matt Eu tô subindo Beleza, você tá indo bem Enfie o pé nessa fenda o máximo que você puder Falta pouco agora Não para, Joe Tá indo bem Beleza, conseguimos Olha isso É como... Isso é muito louco, irmão Deve ter mais de 10 metros até lá embaixo Uau Não é um bom lugar pra ficar preso Agora que já saímos do buraco Temos que voltar a caminhar Vamos fazer uma avaliação do que temos Escolher uma direção E começar a desbravar a mata Matt, onde você colocou as lentes? Coloquei no bolso Tá falando desse bolso que tem um buraco? É, esse mesmo Sumiram Quando estávamos na caverna e eu estava com a tocha Eu falei pro Matt juntar todos os equipamentos Guardar na mochila e depois me seguir Não viu que tinha um rasgo nessa coisa? Não, tava bem escuro lá embaixo É, eu guardei as lentes, mas eu guardei no bolso E eu não vi que tinha um rasgo ali Tava escuro e a gente tinha que se mandar dali Ah, só pode ser brincadeira Ah, para com isso São apenas lentes, cara Não, Matt, não são apenas lentes Foi assim que acendemos o fogo Eu não posso abandonar um item que nós já usamos pra fazer fogo Lá embaixo eu não posso Joe, a gente tá na floresta Eu posso fazer fogo com qualquer um desses gravedos Matt, sem querer ofender Mas essa é a pior política de segurança pra fazermos fogo Nesse momento O Joe quer voltar lá pra procurar as lentes Mas ele não precisa se preocupar com nada Eu tô aqui em cima, no chão da selva Eu tenho todos os recursos necessários pra gente fazer fogo Pra que a gente tenha comida, tenha abrigo Eu vou descer de novo Ei, peraí, peraí, peraí Se você voltar lá embaixo e não conseguir subir de volta O que você acha que vai acontecer? Eu entendo, mas quer saber? Você vai ter que confiar em mim Pois eu sei, depois de 20 anos em operações especiais Que eu conheço meu corpo Se eu achasse que eu não conseguiria subir de volta Eu nem desceria Se ele descer lá de novo Eu não sei se ele vai ter força pra subir de volta Nesse caso a gente tá ferrado Não vale a pena, Joe Cara, tem alguma coisa brilhando ali Tá brilhando, mas a gente não sabe o que é Eu não tenho certeza se eu vi as lentes Mas eu vou até lá Eu queria encontrar a boiando na água Dá pra ver alguma coisa aí? Só tô vendo um buraco negro, Joe Parece um buraco sem fundo Droga Eu vou procurar perto dessas raízes Onde eu vi um brilho refletindo na água É lógico que essas lentes não estão em nenhum lugar visível Que... É muito frustrante saber que eu vim até aqui embaixo Procurar por uma coisa Que nessa altura deve estar no fundo desse buraco A gente tá perdendo tempo Eu já tentaria escalar de volta Isso é muito chato Como eu te falei, Joe Eu consigo fazer um foguinho aqui Tá legal? Eu vou subir Beleza Tá indo bem Cuidado que essa raiz que você tá segurando tá meio solta O meu desempenho tá começando a se deteriorar Eu tô com frio As minhas mãos estão perdendo a força pra apertar E eu tô ficando com fadiga Aqui não é o lugar ideal pra parar Eu tô aqui no mato E vi os pés dele escorregando Eu tô cruzando os dedos pra que ele consiga subir Eu tô muito preocupado com isso Se o Joe não conseguir chegar até aqui em cima Será que ele vai ter força pra tentar de novo? Eu não sei Continua assim Falta pouco Que bom que você conseguiu subir Tá legal, cara Eu aprendi uma lição É isso aí Eu tô aliviado de estar de volta à superfície com o meu colega Mas eu tô bravo Foi uma decisão muito errada Nós perdemos as lentes nesse maldito cenote Agora, se não conseguirmos acender um fogo, estamos ferrados Eu detesto cometer erros como esse Você sabe tão bem quanto eu que são esses erros que matam a gente Paciência Fica frio Qual a direção que você quer ir? Pro oeste, na direção do mar Parece um bom plano Agora, acima do solo E determinados a chegar até o litoral acompanhando o sol para o oeste Joe e Matt irão se afastar do cenote cheio de água salgada Para achar uma fonte confiável de hidratação Eu já estive em muitas selvas E eu não acredito na falta de umidade aqui Eu vou verificar uma dessas trepadeiras pra ver se tem água É, vamos dar uma olhada Parece que tá muito seca Que coisa impressionante Estamos andando em uma selva que é verde Você imagina que vai conseguir achar água em algum lugar Mas não é o caso dessa selva Este lugar é seco como um osso É como se estivéssemos no deserto Bem, vamos continuar andando A água no solo no Yucatán é sempre rara E de novembro até maio A estiagem acaba com a umidade Até mesmo nas plantas mais robustas e viçosas Aí Joe, dá uma olhada nisso aqui O que é isso? É uma fruta chamada cham que o pessoal daqui come Conhecida em todo o Yucatán como chorn ou cham chum Essa variedade de abacaxi selvagem vai fornecer a Joe e Matt uma pequena Mas essencial quantia de água e eletrólitos para repor suas energias Abre com a boca Abre Está vendo essa parte de dentro? Essa carne com sementes Você pode comer todas as sementes Mas toma cuidado com os fios Legal Você dá uma mordida e imediatamente sua boca fica úmida Fora isso tem alguns açúcares e carboidratos Só um pouquinho de energia Não é gostoso? É, eu precisava dela Achar essa fruta chan foi uma grande injeção de ânimo E eu falei isso um milhão de vezes Ajude a si mesmo sempre que você puder e como puder Tem mais quantas aí? Vamos pegar todas Não, vamos deixar duas Eu quero ter certeza que a planta vai ter chance de semear de novo Está sempre pensando na natureza, hein? Bom, se você cuidar dela, ela cuida de você Acabei de conhecer o Matt, não trabalhamos juntos há muito tempo Mas esse cara está em sintonia com a natureza de uma forma bem especial Parece que tem mais alguns por aqui, o que é ótimo Porque eu estou me sentindo culpado por a gente ter pego tantos Mas eu acho que deve ter frutas o bastante para essa área É, se a gente achar mais, a gente pega também Deixar frutas para trás porque ele quer que a planta semeie de novo É meio coisa de doido para mim É para cá, vamos seguir em frente Ei, Matt, dá para parar um pouco? Claro, o que foi? Até onde você quer seguir hoje? A gente já andou muito, Karen, está ficando tarde A gente ainda tem tempo para mais uma meia hora de caminhada Irmão, eu não quero ficar montando abrigo no escuro Para mim tanto faz, mas eu concordo Eu não quero fazer abrigo à noite Mas eu também estou preocupado porque não achamos água Matt, você decide Bom, eu digo o seguinte, tem alguns lugares aqui que parecem ter uma série de materiais diferentes Por que a gente não planeja o nosso abrigo aqui? Por mim tudo bem, só tem o seguinte Eu não vou dormir no chão, eu estou sendo devorado vivo Estou com picadas em todos os lugares É, você está todo picado mesmo Está legal, é o trabalho Eu não quero ficar parado, admirando as minhas pernas Pode deixar Eu monto abrigos primitivos há mais de 20 anos É uma questão de olhar o terreno e dizer Legal, o que vai encaixar aqui? Com apenas árvores pequenas para trabalhar Matt utiliza a parte vertical dos troncos As próprias raízes das árvores darão sustentação à estrutura Que deverá suportar o peso de dois homens adultos Está bem firme aqui e eu fiz rapidinho Eu acho adequado para o terreno que a gente tem aqui Nossa, você montou esse negócio bem rápido O Matt ficou mais ocupado do que uma centopeia Num concurso de contar dedos Eu voltei e ele já estava com metade do abrigo montado Bom, eu estou achando que com esses negócios A gente pode colocar assim Está parecendo firme Acho que a gente já pode colocar esses galhos Na transversal Eu também acho que vou pegar algumas folhas de palmeira Para a parte de cima Isso eu pego por último Perfeito, é isso Eu tenho uma ideia para a gente se proteger dos insetos Eu vou resolver isso para a gente Está legal Para mim está ótimo Eu vou fazer uma cola Que vai servir de borda protetora Eu vou tirar do sapotizeiro Que tem látex Eu só preciso encontrar um Bom, essa é uma cascavel tropical Essa coisa é enorme É maravilhosa E é um animal muito perigoso Uma picada de uma cascavel tropical Tem neurotoxinas que podem levar ao choque A paralisia A cegueira permanente E até mesmo falência respiratória Eu perguntei de comprimento Era assim, grossa Tinha uns desenhos lindos, alaranjados E você não pensou em matar? Era linda demais Se você tivesse visto Você ia entender do que eu estou falando Era maravilhosa Era uma fonte de alimento Essa era uma oportunidade Não matar porque a cobra era bonita? Eu não entendo Isso, isso, isso não entra na minha cabeça Deixa eu ver se eu entendi Só para ver se eu entendi direito O motivo de você não matar a cobra Não foi o fato de ser venenosa Mas porque era uma cobra, uma cobra bonita É, era uma cobra linda Eu estou bem irritado Eu não gosto que tome uma decisão desse tipo no meu lugar Nas selvas da península de Yucatán, no México Matt e Joe estão se desentendendo Porque Matt decidiu não matar uma cascavel para comer Cara, agora eu estou morto de fome A gente podia ter feito uma fogueira rápida E pelo menos ter alguma coisa para mastigar Quando eu vi aquela cobra Ela era tão linda E eu senti que, como é a nossa primeira noite aqui na selva Eu achei que seria uma atitude de respeito E uma atitude honrosa Deixar ela ir embora Eu cruzei com uma cascavel uma vez no Novo México Sabe o que eu fiz? Eu matei, cortei a cabeça e comemos Você devia ter matado o bicho É comida Eu sei que é, mas é que... Pois é, você tomou uma decisão no meu lugar E não devia ter feito isso Aquela cobra, ela era muito linda Eu não consegui Eu não consegui matar Quando eu entro numa área nova O primeiro dia Para mim é o tempo para realmente observar Para poder conhecer Eu achei que ela era uma bênção Que havia sido trazida para mim E eu só queria observá-la Ver se tinha alguma coisa para ensinar E respeitar o seu território Matt, por favor Da próxima vez você pode me chamar Não esquece, cara A gente está junto E eu estou morrendo de fome Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades Para comer carne E se não tivermos? Eu acho que uma cobra Não vai ser a diferença entre nós Sobrevivermos ou não É melhor estar certo Joey tem uma filosofia diferente da minha E ele tem todo o direito Porque ele vem de um passado como soldado O meu passado sempre foi aqui com a natureza Não quero simplesmente chegar aqui Aloprando e saqueando tudo Eu sinceramente estou meio irritado Porque ele não matou a cobra Ela era a comida Que ele deixou escapar E talvez a gente não tenha essa chance de novo Ah, aí sim Fica do seu lado da cama Tá Eu não sei você Mas comer uma cascavel Seria uma ótima opção no momento É Mas sabe o que acontece? Se a gente tivesse matado aquela cascavel Elas viriam atrás de nós As cascaveis viriam se vingar de nós Isso é perfeito Quer saber? Eu não sei se isso é perfeito Pelo menos a gente conseguiu ficar livre dos insetos É, eu estou todo picado Eu vou te contar Eu não sei o que acontece comigo e com os insetos Eles me adoram Eu estava contando as picadas na perna Estava? Eu levei 102 picadas Eu acho que essa selva que tem muito desses insetos São muitos E eles são pequenininhos Não dá pra ver, é mesmo? Eles vão subindo em você E parece um ataque ninja É um ataque invisível Eles picam você inteiro Eu fui picado no meu corpo Por todos esses insetos Inclusive dentro Dentro das minhas calças Aham Uma coisa eu te digo Com essa cama que a gente montou Acho que a gente vai ter uma boa noite de sono É Disse eu não tenho dúvida Com um novo dia na península de Yucatán Joe e Matt continuam seguindo para o oeste Distanciando-se do sol em direção ao litoral Enquanto seu foco imediato é encontrar recursos essenciais Como água e alimento para abastecer a jornada Agora estamos indo em direção à praia Qualquer praia Mas no caminho Temos que achar uma fonte de água Para repor a água que nós perdemos O que foi? O que foi agora? Ali tem um peru O que? Um peru Eu não estou vendo nada, Matt Estou procurando Mas não vejo coisa nenhuma Eu não sei o que ele está olhando Mas ele tem certeza de que viu alguma coisa Fica bem aqui Shhh Espere aí Eu só tenho uma chance Esses perus são incrivelmente rápidos Apenas um erro e esse peru vai sair correndo pela mata e sumir de vista Matt, fala comigo O que está acontecendo? Cortei a cabeça dele Tentei fazer rápido e sem dor Assim que matei o peru Eu fiz uma pequena oração por ele em silêncio Ah, que legal Bem legal Isso vai dar uma ótima refeição pra nós Uau Eu fiquei meio bravo com Matt Porque ele não matou a cobra Mas agora ele está perdoado Essa é uma grande vantagem pra gente Irmão, essa foi demais Meus parabéns Mandou bem O peru vai dar a Joe e Matt A energia tão necessária Joe, tem umas árvores mais altas ali Pode ser um bom sinal de água Vai na frente, irmão Essas árvores estão recebendo água de algum lugar Elas estão sugando água Então tem que ter uma fonte de água por aqui Está começando a abrir um pouquinho aqui, Joe Olha só isso Oh, uau Eu acho que podemos sobreviver mais um dia aqui Nossa Isso sim, é um oásis no meio da selva Finalmente, encontramos uma grande fonte de água Isso é um gol de placa pra qualquer um nessa situação Eu estou logo atrás Ah, esse lago é muito bonito, Joe Nossa Não senti nenhum cheiro esquisito É água clara De qualquer maneira, água clara também é suspeita Você não sabe disso Mas eu tenho um estômago muito fraco E a última coisa que eu preciso é ficar com diarreia Tendo que andar de um lugar pro outro Tudo bem, não vamos arriscar Vamos tentar dar um jeito de ferver essa água É, essa era a minha ideia A minha preocupação é que não temos onde colocar a água pra ferver Nós temos que achar alguma coisa que contenha e colete a água E que possamos usar pra ferver a água Uma folha não vai servir pra isso Eu sei onde a gente pode encontrar um bom material pra fazer um abrigo aqui É, eu sou obrigado a concordar Tá ficando tarde Isso aqui é uma benção pra gente Parece muito simples A gente se abrigar aqui essa noite Porque temos água Temos diferentes vegetações É hora de montar acampamento Eu vou providenciar o abrigo Você quer achar algum tipo de recipiente? É, vamos nessa Vamos Parece que tem muitas trepadeiras aqui Que eu posso usar pra fazer uma rede pra noite Tenho várias árvores bem firmes pra usar Ótimos materiais pra acender o fogo Agora vou dar uma olhada e ver o que eu acho Tive uma ideia pro fogo Eu tô querendo montar um arco e um fuso O arco nesse caso vai ter cerca de um metro Ele é feito de materiais verdes Isso aqui parece que vai ser forte o suficiente Agora que eu já tenho um arco Eu só preciso achar o resto dos materiais pra fazer o fogo Agora eu tô afinando o fuso E uma tábua de madeira retirada da chaca Que é uma ótima madeira pra fazer fogo Isso aqui vai ser o fuso E isso aqui vai ser a base O kit é composto por um fuso e uma tábua como base O atrito entre as duas peças é gerado por um arco Que gira o fuso e cria uma brasa no miolo Eu pensei em usar a tira da minha sandália pra girar o arco Essa tira é uma ótima cordinha pra girar o fuso no arco Porque é de cor e ela não escorrega no fuso Se fosse de nylon, escorregaria E hoje eu tive essa ideia de montar um equipamento diferente Basicamente eu vou pegar uma tora da floresta Vou escurar direitinho e encaixar justinho entre duas árvores Tradicionalmente com o fuso e o arco O que eu teria que fazer seria segurar o fuso E teria que fazer bastante pressão com a mão esquerda E ficaria girando com essa outra mão O que nós temos aqui é um sistema que usa gravidade pra segurar o fuso Então, espero que eu possa me sentar aqui E usar as duas mãos pra fazer o fogo pegar Toda vez que você tá fazendo fogo com novos materiais Você não faz ideia do que vai acontecer Eu tô esperando que esse negócio esquente bem mais rápido Mas não tá acontecendo Acender o fogo é muito importante pra mim e pro Joe Nós precisamos ferver a água Mas a brasa não quer firmar A arte da autossuficiência de desafio em dose dupla Joe, olha só isso Tem um formigueiro ali As formigas geralmente preferem um lado da árvore Dependendo das circunstâncias ambientais E se a gente perder o sol Isso pode servir de orientação pra qual direção estamos caminhando Tá vendo mais algum? É, eu tô vendo um sim Tem mais um ali Do mesmo lado? Do lado direito da árvore Ah, sim Essa é uma posição idêntica Podemos nos orientar pelos formigueiros Sinceramente, essa eu nunca tinha ouvido falar É uma coisa diferente Vou guardar comigo Perdido nas matas da península de Yucatán O caçador-goledor Matt Grant Se esforça para conseguir formar brasa com um fuso e um arco modificados Sinceramente, eu acho que ainda tem que ficar mais pesado Mas vamos tentar Parece que já tem brasa aí Agora é hora de tirar a brasa com cuidado Esse é o segredo Você tem que aninhar como um bebê recém-nascido Colocar cuidadosamente no ninho Cuidar dela Erguer pra tomar um ventinho E esse deve ser o primeiro sopro de vida Olha como o vento ainda tá meio incerto Mas tá contra as minhas costas agora É onde eu quero Sopra de levinho E aí vai formando a chama Irmão, eu achei que tinha sentido cheiro de fumaça Sentiu não, já temos fogo Quando eu voltei, o Matt, além de ter achado o local pro abrigo Já tinha acendido o fogo Essa é uma grande vitória O que você tem aí? Não é grande coisa, mas eu achei uma tartaruga morta E com o casco, eu peguei água pra gente Ah, meu Deus, é tudo que eu preciso agora Bom, eu sei que o cheiro tá meio ruim, mas... Bom, o importante é que vai servir Mas eu tenho certeza que depois vai ficar ótimo Bom, deixa eu ajeitar isso aqui E você mandou bem aí, hein? Foi um trabalho em equipe Sem dúvida, esse é o espírito da coisa Exatamente Então, coletivamente, por que a gente não coloca esse peru pra cozinhar? Eu tô varado de fome Eu e o Matt agora estamos no jeito Temos uma imensa fonte de água Temos um fogo Podemos nos hidratar e comer o peru Eu não faço isso com frequência, mas eu vou te servir Posso me acostumar com isso? Olha, eu não sei, Matt, mas hoje você merece Você arrebentou Desculpa não ter garfo e faca pra você Não tenho erro Quer água de tartaruga? Um novo dia em Yucatán renova as esperanças de Joe e Matt De estarem quase saindo da escuridão das copas da selva Indo para terras mais adequadas para sinalizar por resgate Agora o terreno tá mudando Começando com uma vegetação mais suave, um pouco mais verde São bons sinais de que estamos indo em direção à praia O surgimento de matos mais tolerantes ao sal indica que Joe e Matt já chegaram à zona litorânea Uma prova óbvia de que suas estratégias de orientação estão guiando-os para áreas mais habitadas Parece mangue Pois é Sabe, mangue é quase sinônimo de oceano Ah, Matt, o mangue é um horror, cara No topo da lista dos terrenos que eu mais odeio percorrer Com certeza está o mangue Eu acho que tem uma coisa que todos os mangues têm em comum É, o que que é? Todos são horríveis É, mas os mangues me ensinaram a dançar Ensinaram o quê? A dançar Uma perna erguida, uma rebolada Dançar? Eu não gosto de dançar num negócio como esse O Matt pode dançar o quanto ele quiser aqui nesse mangue Eu quero sair daqui Eu garanto que você vai conseguir dançar bem melhor depois dessa viagem Tá na cara que você nunca me viu dançando Joe não tá feliz, mas é aqui que a terra nos ensina a dançar Como se mover e como se comportar Esse lugar é horrível É como uma verdadeira pista de obstáculos, só que piorada Cara, não dá pra saber onde pisar aqui Tá tudo meio morto, meio vivo É um horror Se você nunca atravessou um mangue, eu vou te explicar como é que é É muito, muito difícil de atravessar Você vai andar extremamente devagar Nós nos deparamos com um lugar que tá começando a abrir um pouco E começamos a ver uma faixa azul muito linda no horizonte E com certeza vimos também uma linda faixa azul do oceano Eu cheguei a duvidar um pouco, Matt Depois de passar alguns dias na selva, é maravilhoso sair E mesmo sem civilização, ainda assim, vê o mar Desse jeito, parece que eu já tô a salvo Ah, meu Deus Eu quero beijar essa água Nós começamos em uma caverna subterrânea E passamos por terrenos muito traiçoeiros pra chegar até aqui Pra qualquer um nessa situação Agora você chegou a um ponto onde você pode sinalizar pedindo socorro Antes de fazer isso, a chance era zero de fazer isso Zero Vamos fazer um reconhecimento E achar um bom local pra uma fogueira sinalizadora E enquanto vamos andando, abre os olhos Eu tô vendo lixo aqui e ali Agora você tem que se tornar um coletor Há todo tipo de lixo aqui nessa praia Que você pode usar pra te ajudar a sair desse lugar Isso deve soltar uma fumaça preta As sandálias são feitas de borracha E quando queima, solta uma fumaça preta E você vai precisar desse contraste pra poder ser visto aqui nesse ambiente Isso é uma concha Ah é, isso é legal Acho que dá pra fazer um berrante com isso Um o quê? Um berrante Se você pegar a concha e quebrar a pontinha Ela faz um barulho bem alto E dá pra usar como um sinal pra pedir resgate Muito legal É Eu sei que o cara é músico Tomara que ele toque uma música pra tirar a gente daqui Mandou bem Ei, vem cá Tem um barco lá longe E tem um cara ali Ei Ei Matt, ele viu a gente Imagina a chance disso acontecer Meu Deus Qualquer que seja o ambiente em que você estiver Você tem que ficar em harmonia e mostrar respeito Você tem que aprender com ele E ele vai retribuir com o mesmo respeito Essa era a última coisa que eu esperava Olha só, eles estavam pescando Sobreviver a uma situação difícil Significa sempre estar alerta Mantendo uma postura de guerreiro Faça o jogo Fique vivo Abertura Amém Abertura Obrigado.